Hoje é dia de falar de um queridinho nosso, né? Veio de casa, o nosso tão amado e tão querido Fila Brasileiro. Fala família, Luiz Uco na área e hoje é dia de falar de outro gigante. Um maravilhoso cachorro pesado, grande, poderoso e muito companheiro. Chega mais perto que hoje é dia de falar sobre ele então, hein? Mas antes disso, não se esqueça de se inscrever aqui no canal, deixar o seu like, o seu comentário sobre essa raça, acionar os seus notificações e se inscrever, né? Já sabe, tem que estar um comentário aqui para você poder aproveitar o nosso canal da melhor forma possível, é muito conteúdo para você. Vamos falar um pouquinho sobre a origem da raça e como é que será que um cachorro tão grande, tão poderoso, veio parar aqui no Brasil. O que se sabe hoje é que o Fila Brasileiro vem originado de três grandes grupos de animais. Os Mastiffs, os Bulldogs e também os Hounds. É isso mesmo, então é um cachorro misto ali de cachorro de caça, um cachorro de segurança, um cachorro de trabalho, o que tornou o Fila Brasileiro um cachorro muito poderoso e com uma utilização muito peculiar. Infelizmente, o passado do Fila Brasileiro não é dos melhores. O cachorro que era utilizado nos seus primórdios para caça de animais grandes, pesados aqui no Brasil e até mesmo na Europa, antes dos cruzamentos, no Brasil ele teve um papel primordial em poder capturar e até mesmo identificar escravos fugitivos e até mesmo encontrar quilombos que ficavam escondidos pela mata, junto com o capitão do mato, os caçadores ali e tal, o que faz com que o Fila não tenha uma história tão legal desde o seu primórdio. Mas hoje em dia é um cachorro livre dessas heranças, infelizmente isso aí é muito coisa do ser humano que impõe na raça esse tipo de trabalho, mas hoje é um cachorro muito querido, muito aclamado por vários brasileiros por aí. Reconhecido como a raça brasileira mais popular, pelo menos aqui no Brasil, um cachorro de tamanho gigantesco. Os machos podem chegar de 65 a 75 centímetros de altura de cernelha, ou seja, aquela altura da pata até aqui em cima, a cernelha do cachorro, e com peso ultrapassando 50 quilos, ou seja, muito grande mesmo. A fêmea com tendência de ser um pouquinho menor. As aparências anatômicas e fisiológicas do Fila são muito parecidas com cachorros que são realmente do grupo dos Bulldogs, aquela cara com a pele bem para baixo, bem solta, apesar de não serem bracticefálicos. Também originada do Bloodhound, a família dos Hounds, aquela orelha bem grandona caída para frente também. E um misto também um pouco dos três, aquela pele embaixo do olho bem caidona também, o que às vezes pode até chegar a dificultar a visão desse animal. Constituído de ossos muito largos, pesados e uma musculatura também muito densa, esse cachorro tem muito o que dar e o que falar quando o assunto é caça. Cachorro realmente poderosíssimo e podendo chegar até a bater grandes presas. Atuando em matilha, então, nem se fala. Imagina você ter aí quatro filas correndo atrás de você, você está ferrado, tá? Você já sabe disso. Apesar de ser um cachorro com aparência um pouco descoordenada, até mesmo um pouco letárgico, quando o assunto é explosão e atividade, esses cachorros brilham. E hoje, aqui no Brasil, muito utilizados como cães de segurança. Ter um fila no seu quintal já é o suficiente para ninguém querer entrar e querer fazer gracinha na sua casa. Falando um pouco sobre o treinamento e o comportamento do fila brasileiro, são cães que naturalmente já têm tendência a serem muito territorialistas, muito poderosos e fiéis aos seus tutores. Ou seja, se você conseguir direcionar isso para um lado positivo, vai ser muito legal. Mas se você perder a mão e deixar com que ele escolha o que ele deve ser territorialista ou não, pode se transformar num cachorro muito complicado. Os relatos que eu tenho de cães que eu já treinei, são que todos eles permanecem até hoje muito bem tranquilos, muito bem educados, responsivos aos seus tutores e também muito inteligentes. inteligentes, mas também vira e mexe, vocês acabam mandando para mim, seja aqui pelo YouTube, no Instagram, por e-mail ou até mesmo por WhatsApp, relatos de cães que estão trazendo problema para a sua própria família. Quando ele se torna super protetor da própria vasilha de comidas, ou até mesmo de algum ambiente da casa, fica difícil você conseguir mostrar para ele que não é dessa forma. Na verdade, achou grande, pesado? Pode até te machucar. Pode machucar seriamente, pode ser até letal. Então, um super conselho, fique ligado no adestramento dos filas desde os primeiros dias de vida. Deixe ele super bem educado que ele vai ser um parceiro fiel até o máximo. E pessoal, já sabe, quer deixar o seu fila brasileiro super bem educado? Conte comigo ou com algum treinador da minha equipe para poder bater aí na sua casa, seja presencial ou de forma online, e trazer um pouco mais de educação para o seu bebezão fila, né? Seu bebê gigante. Em relação aos cuidados básicos de saúde, do grooming, da estética desse cachorro, não tem grandes segredos. Desde pelagens curtas, pouco densa, o único ponto que você precisa se preocupar são com as dobrinhas na face e também pelo tamanho da orelha, que às vezes o excesso de umidade pode causar dermatites, inflamações que podem ser não tão legais para a saúde do seu pet. Falando um pouco sobre a saúde e os cuidados veterinários com o fila brasileiro, uma das coisas que é natural da raça são problemas gastrointestinais. Podem ter problemas na digestão dos alimentos, até mesmo dobras do intestino, que podem causar muita dor. E até mesmo outras doenças derivadas. E outra doença também muito comum em cães de grande porte, vocês já sabem, displasia, coxo femoral, infelizmente. Então, sempre procure criadores muito bons, muito tops da raça, para que você possa minimizar esse tipo de problemas na sua vida e também tenha um bom acompanhamento veterinário. E aí, gostou desse vídeo? Gostou desse conteúdo? Então não se esqueça de se inscrever aqui no canal, acionar as notificações e deixar o seu like, o seu comentário e compartilhar esse vídeo para todo mundo que você sabe que adora o tão querido fila brasileiro. E também me acompanhe por todas as redes sociais, Instagram, TikTok, até mesmo no Spotify, que lá nós temos o nosso podcast animal também.